Música Bom dia pessoal, eu quero ver, eu duvido alguém falar no microfone que estavam falando comigo ainda há pouco, eu duvido Vai Ingrid, fala no microfone, fala aqui no estúdio comigo, fala Agora eu quero ver o Cristiano Loureiro pegar uma foto dessa pessoa pequena Olha meu áudio tá vazando lá dentro do suíte Eu quero ver o Cristiano Loureiro pegar uma foto dessa pessoa pequena Que é pra todo mundo ver que a voz não é compatível com o tamanho da pessoa Bom dia gente, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Estamos no ar e estamos ao vivo Cadê a foto? Mamãe te ama amor Mamãe te ama amor Não é essa voz, porque essa voz é uma voz A voz mais linda do mundo E aí o pessoal fica com despeito e fica botando ele aqui e falando da voz dele A voz dele é a coisa mais linda do mundo, tá? Tu não puxa o Gesiel porque tu fica aí com o teu eleitorado fazendo panelinha, tá Cris? Só pra avisar Bom dia você que tá aí do outro lado, são 10 horas e 59 minutos Estamos aqui criando intriga, além de dar bom dia pra você, né? Que tá aí do outro lado Muito obrigada pela audiência 3307-3951 3307-3952 Nós estamos aqui esperando pela sua ligação, esperando pelo seu contato E esperando principalmente pela sua participação pelo nosso WhatsApp 991-53-7959 Eu pergunto, tem vídeo fã hoje? Tem! Cris Loureiro, o ursinho carinhoso, tá respondendo aqui que tem vídeo fã sim São dois vídeos juntos, né? É isso que o Cris tá me dizendo Tem os nomes, Cris, das crianças? Conseguiu os nomes das crianças? Porque eu tô vendo a Ingrid correndo um lado pro outro aí Ingrid Ingrid Tá ali, é, tá É a Micaele da Betânia e a Rebeca Melissa do Dom Pedro Vamos ouvir a Micaele e a Rebeca Melissa aqui na tela Bom dia, Márcia Manda um alô aqui pra Betânia A gente tá aqui assistindo Fazer um explode É pedir demais da pessoa na hora da refeição mandar beijinho e o coração explode, né? Um grande beijo pra Betânia Principalmente pra Micaele Essa gostosura aqui que ficou aqui assim, olha Fazendo cachinho no cabelo Ô, meu Deus, é aquele outro gostosura que tá ali comendo macarrão Meu cabelo tá assim, todo enrolado, porque eu fico assim o tempo todo, olha Fazendo cachinho Não é por causa do Luan, não Credo, Carlinhos Tu nem balançou essa câmera É, eu, hein? Tá fazendo greve, é? Agora, vai, Carlinhos Vai, 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 corta, Cris, pra três Ixi Maria, essa câmera é contagiosa, tá pensando ruim quando tá aí nessa câmera 11 horas e um minutinho Carlinhos, eu posso ir contigo lá pro Agora Premiado, Carlinhos? Posso? Então vem aqui comigo Vem aqui Vem aqui porque nós temos o nosso Agora Premiado de hoje 11 horas e um minutinho Eu quero mandar um beijo pra Cris Cris, nossa coleguinha que tá aqui Cris Um grande beijo pra Cris, nossa coleguinha Não precisa gritar não, né, Cris? Cris Loureiro, tá dizendo que eu tô gritando, Cris, coleguinha Mas eu nem tô gritando Não, vem cá Vem cá comigo Cadê o Rildo? Tá onde? Vai, cadê o Rildo? Tá onde? Tá trabalhando Tá trabalhando, manda um beijo pra ele, então Ristado lá, tá ao vivo 11 horas e dois meses, nossa Cris, coleguinha Porque eu sou doida por esse óculos Eu já disse pra ela que esse óculos fica muito legal em mim, não fica? Só não tô enxergando Tá tudo bem, coleguinha? Tá tudo bem Um grande beijo pro Rildo que é o esforço digníssimo dela Que está trabalhando neste momento Pronto, pode ir, vai Olha só, gente Nós temos hoje Vixe, nem sabe Nós temos hoje um vale-presente da Carol Beauty Center Tá aqui Carol Beauty Center Por que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo? Luan Momé já está aqui fazendo a fiscalização do slogan da Carol Beauty Center, né Luan? Tá aí só conferindo Vamos ver onde é que fica a Carol Beauty Center e como você pode se arrumar lá? Solta o VT Salão de beleza Carol Beauty Center São 11 horas e 3 minutinhos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa Sabe que pra poder fazer aquele visual, dar aquele tapa no look show de bola Você tem a Carol Beauty Center 11 horas e 3 minutinhos E você vai ligar pro 3307-3950 3307-3950 Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer o quê? Carol Beauty Center O quê? Repita! Calma lá Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Ok? Dado o recado Agora vem aqui comigo, Carlinhos Porque eu vou dizer pra você que tem do outro lado Quais são os destaques do programa de hoje A gente preparou muitas informações, muitas notícias Está trazendo pra você aí quais são essas informações E principalmente o que hoje nós preparamos pra você que tá aí do outro lado A gente vai trazer informações de parentista, Adeus Souza, traz detalhes Da segunda fase da Operação Audácia Que visa combater o tráfico no município Olha aí pra você que tá acompanhando Tráfico de drogas, tráfico de drogas Você que tá acompanhando aí Polícia Militar com as viaturas Polícia Civil fazendo investigações Apreendendo drogas e prendendo pessoas lá na ilha É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado E ainda aqui na capital Polícia apresenta quadrilha e apreende 600 quilos de drogas Sabe, você tem ideia do que são 600 quilos de entorpecentes? São 600 quilos de entorpecentes que não vão circular mais na cidade Isso somado às duas toneladas da última apreensão vai fazer o volume maior ainda Então a gente vai trazer pra você destaque de polícia E tem mais, adolescente morre atropelado por caminhão no Gilberto Mestrinho, Zona Leste Uma situação meio complicada, viu minha gente? Porque segundo testemunhas, esse adolescente estava dentro do caminhão E depois eu acho que ele saiu do caminhão ou caiu do caminhão Ninguém sabe exatamente, sei que ele morreu atropelado por esse caminhão E mais, vamos trazer aí com muito pesar, você que tá aí do outro lado Diretor tá me atualizando aqui, diretor? Ele tava pegando carona do lado de fora do caminhão Se pendurou no caminhão Se pendurou no caminhão E aí o que aconteceu? Acabou sendo atropelado pelo caminhão Foi isso que o diretor me atualizou aqui, realmente foi isso que aconteceu E olha só, gente A gente também vai trazer a notícia, infelizmente, da morte do presidente da Rede Amazônica A morte foi ontem, a gente vai trazer o velório que começa às 14 horas, às 2 horas da tarde Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vai acompanhar a chegada do corpo dele Que vai chegar aqui na cidade, já deve ter chegado A previsão era 11 horas da manhã Ele estava no Sírio-Libanês, em São Paulo Foi fazer exames de rotina e infelizmente foi diagnosticado Ele teve um infarto na hora, foi diagnosticado que uma artéria dele estava obstruída Ele acabou sendo submetido ao procedimento, mas infelizmente morreu Enquanto ele vem, chega a Manaus, às 11 horas, já deve ter chegado O velório vai ficar somente para a família Até as 2 da tarde E a partir das 2 da tarde Quem estiver lá no Estúdio SIC vai poder acompanhar Esse adeus e as últimas homenagens A esse homem que revolucionou o jornalismo aqui no Amazonas E que principalmente trouxe e descobriu muitos talentos E que nos deixa um legado enorme Esse é o destaque aqui do programa da comunidade também Você que tem do outro lado pode ligar e participar E dá o horário aqui na tela, diretor 11 horas e 6 minutos, 12 e 7 agora Também você tem aqui comunidade no programa Presta atenção Na rua 15, no bairro Alfredo Nascimento A gente vai trazer para você denúncias de comunidade A gente também vai trazer denúncia para você lá no Distrito Industrial Também de denúncia da comunidade É isso, diretor O diretor já autoriza aqui a gente trazer para você a denúncia das ruas do Distrito Industrial Mais uma vez as pessoas reclamam E elas podem ser recuperadas no ano que vem O governo federal vai liberar 150 milhões de reais Para as obras do Distrito Industrial Mas elas só devem começar depois de junho O problema, porque não é de hoje nem de ontem As pessoas que moram ali pelo Distrito Industrial Reclamam das condições das vias ali do bairro Vamos acompanhar aqui na tela Na porta de entrada do Polo Industrial de Manaus A cratera é o cartão de visitas Passo com frequência, todo dia a gente trabalha aqui Prestando serviço no Distrito E todo dia a gente encara esse problema aí Que é esses buracos aí Que é até um descaso, né? Abandonado, onde é o local da cidade Onde mais se gera imposto Os carros vão pela contramão Apenas de um lado da pista está asfaltado Quem transporta cargas pesadas sofre para manobrar É ruim manobrar nessa buraqueira aí? Muito, muito, muito difícil, muito difícil Talvez agora que essa dinama que vai sair aí Eles vão conseguir resolver Porque isso aqui, ó Foi asfaltado só uma parte O Distrito Industrial é o pulmão da economia do Estado E apesar da crise, arrecadou mais de 22 bilhões de reais Só nos primeiros cinco meses deste ano O Polo abriga cerca de 500 empresas E emprega 100 mil trabalhadores Por aqui, trafegam diariamente as carretas Carregadas de mercadorias Que são distribuídas em todo o país E até no exterior Quem gira a economia desse Estado É o Polo Industrial de Manaus Portanto, a gente não consegue entender Por que ele é tão maltratado Porque é daqui que o governo do Estado Tira seus recursos Mas o problema da buraqueira Nas ruas do Distrito Industrial é antigo Já dura mais de uma década Para 2017, essa situação pode mudar É que o governo federal liberou 150 milhões de reais Para asfaltar as precárias ruas do Distrito 1 e 2 O recurso vem de uma emenda parlamentar Da bancada do Amazonas no Senado Federal E que estava incluída desde o início do ano Na lei orçamentária da SUFRAMA Esse dinheiro já foi aprovado Ele está sendo trabalhado em bem Está nesse momento na Procuradoria E provavelmente, dando tudo certo Na próxima sexta-feira Estaremos assinando o convênio Com a Prefeitura de Manaus O dinheiro vai ser administrado pela Prefeitura Que pretende iniciar as obras depois do inverno Ou seja, em junho de 2017 Após a execução, ele é submetido a Brasília Brasília, juntamente com a SUFRAMA, aprova E a gente licita as obras Esse período deve girar em torno de seis meses Que é exatamente o início do verão E é quando a gente começa a trabalhar É esperar para ver Os motoristas, os empresários E principalmente a economia do Estado Agradecem Todo mundo agradece Empresário, como disse muito bem Juscelio Paiva Empresário, os moradores Quem está dirigindo o seu veículo E já teve o veículo quebrado Porque uma roda simplesmente parou E não saiu mais do lugar E num buraco como esse E eu sei com conhecimento de causa Porque eu trafego pelas ruas Do Distrito Industrial também Eu também ando por essas ruas Eu morei no Japim há muito tempo E o meu marido morava ali No Distrito Industrial, no Acácias Então eu ia atrás dele E aí passava por todos esses buracos Que até hoje estão lá Minha cunhada mora ainda lá No Distrito Industrial E todo dia é esse perrengue E sempre foi esse cabo de guerra Esse cabo de força Que ninguém sabia fazer Ou se não fazia Ou se tirava Ou se não tirava o dinheiro De onde é que ia colocar Eu me lembro de uma época Abriu uma cratera Justamente nessa ali na rua No Distrito Industrial Indo em direção Aquela bora ali Onde tem o Francisco Mendes E quem teve que arrumar Foi o prefeito de Manaus O prefeito teve que ir lá Fazer o reparo na cratera Arrumar, destacar Verba da prefeitura Para arrumar Uma estrada Que é a responsabilidade Da SUFRAMA E que tem que contar Com o governo federal Faz convênio Pede socorro Faz qualquer coisa Mas não dá para a gente Ficar mais nenhum minuto Nesse momento de crise Dificultando a vida De empresas Que vêm para a cidade Para gerar emprego e renda Para usufruir sim Dos descontos fiscais Do benefício fiscal Mas principalmente Para gerar emprego e renda E aí É assim que a gente recebe Empresa É assim que a gente recebe Os nossos empresários Eu não estou nem falando Do morador Que o morador Olha só isso Antes de mais nada O morador tem que ter Prioridade zero Nós estamos nessa cidade Pagando impostos Estaduais e municipais Nós merecemos ter Uma rua com qualidade Uma estrada com qualidade Uma via com qualidade Nós não podemos Aceitar Esse tipo de estrutura E eu estou falando De nós que moramos aqui Que vivemos aqui Que somos amazonenses Que vivemos aqui Pagamos Então geramos O imposto daqui Dessa terra E a gente não pode Viver com uma estrada Como essa Com uma rua como essa Absurdo Agora a partir de julho Até que enfim Que o governo federal Resolveu fazer esse incentivo Agora sabe o que me chama a atenção? Nós estamos aqui Há quatro anos São quatro anos Que a gente apresenta o programa Que a gente está junto com você Que está aí do outro lado Apresentando o agora E conversando com você Que está aí do outro lado E antes disso Eu já enfrentava essa dificuldade E só agora Só agora Que a gente vê Um respiro Só agora A gente vê Um sinal Do governo federal Para poder Fazer alguma coisa Para essa estrada Para essa via É uma pena É uma pena Que a gente veja Uma situação como essa Todos os dias Que a gente enfrente Uma situação como essa Todos os dias É uma pena É uma pena Mas Tem uma luz no fim do túnel E uma luz enorme A gente está contando com isso O túnel saiu Com a luz do dia Não está nem com buraco Não tem nem parede No fim do túnel não Está saindo direto No mestrado Com uma grande luz E a gente espera Quem esperou já Anos Por uma restauração E por um recapeamento Digno E condizente Com a necessidade Do distrito Porque ainda tem isso O recapeamento Que tem que acontecer O assaltamento Que tem que acontecer Nessa via Tem que ser Com assalto de qualidade Porque é Caminhão pesado Olha aí Olha o caminhão Que está passando É ônibus Caminhão pesado E a gente E ainda estão pedindo Desde agora Como eu estou dizendo Anos São anos Que eu acompanho Essa história Tá Décadas Como o Ivan Está dizendo aqui No meu ouvido Está sofrendo aqui No meu ouvido Décadas Então a gente está Trazendo para você Que está aí do outro lado Uma solução Que já não era Nem de hoje Nem de ontem E outra Nada de ficar Cobrindo buraco só Tem que recapear tudo E botar um asfalto Que segure a onda Segure o papopo E eu estou falando isso Porque fazer um asfaltozinho Que é para carro De passeio só Não vai dar conta aí A gente sabe Que cada asfalto Tem sua qualidade Não vai dar conta Do recado Porque a gente está falando De carga Carros de carga Containers Caminhões enormes É uma A gente está falando Do distrito industrial Minha gente Tem trafegabilidade O tempo todo De grandes caminhões E a chuva caindo E levando pedaços Olha aqui A chuva caindo E levando pedaços De asfalto junto Porque a água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Ainda mais Uma pedra Que não é tão dura Como é o asfalto Lá dentro do distrito industrial E ontem Foi um Um desespero Choveu a tarde inteira Nessa quarta-feira Aqui em Manaus E segundo o IMET O Instituto Nacional De meteorologia Até as quatro horas Da tarde Foram registrados 19,3 milímetros Do início do mês Até a manhã de hoje O acumulado mensal Estava em 114 milímetros O volume é considerado Normal para o período Apesar da grande Quantidade de chuva Os bombeiros Da defesa civil Não registraram Nenhuma ocorrência A previsão Para os próximos dias É de tempo instável E parcialmente nublado Com chuva E possíveis trovoadas Em áreas isoladas Aqui na capital Você que está vendo Agora essas fotos Esses vídeos Você que está Acompanhando aí A gente está trazendo Para você Imagens De telespectadores Que mandam Pelo nosso WhatsApp Pelo 99153 7959 Inclusive o nosso Luan Mumé Que é o nosso Cabeleireiro aqui Estava aqui trabalhando E recebeu Rapidamente aí Imagens Lá de onde ele mora Aí o Ivan Me diz a guia agora São pessoas Não é de todo mundo Mas são pessoas Que perdem suas coisas Se for só uma pessoa Que está com água No joelho Dentro de casa Essa pessoa Já tem que ser mencionada Não interessa Se eu moro No prédio Ou se eu moro Numa casa Que tem um sistema De drenagem Um sistema de esgoto De excelência E na minha casa Não alaga Não interessa É aquilo que eu sempre Digo pra você Que está aí do outro lado Eu moro Na zona oeste Da cidade O Ivan mora Na zona sul Na zona centro-sul Da cidade Na zona sul Da cidade Que é no Parque das Orangeiras Se o Ivan Se o Ivan tem uma rua Ok Mora numa casa Organizada E eu também Moro numa casa Organizada Se a gente mora Numa casa Que tem uma boa estrutura Eu quero ir lá Na zona leste Quero que lá Também tenha uma rua Organizada Com sistema de esgoto Com saneamento básico Não é porque O problema Não está na minha porta Não é porque O problema Não está ali Na minha frente E eu não tenho Que encarar Esse problema Todos os dias Que eu não me incomode Não tem cidadão Nessa cidade Que não se incomode Com a situação Das nossas vias Das nossas estradas Das nossas ruas E com os alagamentos Que acontecem Nas casas das pessoas Porque não tem Uma estrutura de drenagem Uma estrutura de saneamento Eu estou falando De mijo De rato Eu estou falando De leptospirose Que é a doença Que as pessoas pegam Por causa dos ratos Que mata Eu estou falando De doenças Infecto-contagiosas Que matam Eu estou falando De água contaminada Que as crianças Desavisadamente Acabam se jogando E fazendo brincadeira Dentro das suas Na frente das suas casas Água poluída Água contaminada Água cheia De fezes De ratos Que estão dentro Das casas das pessoas Quando a gente reclama De um sistema De drenagem Sistema de saneamento Básico Sistema de esgoto Que tem a força E a capacidade De escoar Esse monte de água Que entra nas casas Das pessoas Nós não estamos pedindo Um benefício Nós estamos falando De casos de saúde pública Porque se a gente Morar num lugar Que tenha saneamento Básico E que seja organizado A gente aqui Não vai ter tantos problemas E tantas demandas Da saúde É por isso Que é tão importante Nós discutirmos Isso aqui Uma capital Uma cidade Onde toda ela E não só Determinadas regiões Determinadas zonas Da cidade Tem saneamento Sistema de esgoto Significa uma capital Uma cidade Mais saudável Com mais saúde Com mais qualidade De vida Menos crianças Com diarreias Menos adultos Com doenças Com vermes Com ameba Com sei lá o que Estou falando bem claro Com você que está aí do outro lado Significa qualidade de vida Com essas imagens A gente vai para um rápido intervalo E volta já já 11h19 Não sai daí não кcc salcissões Com hein O nosso site O nosso site Amém E enhances